De 1º a 12 de outubro, aprecie os sabores de gramado no circuito gastronômico que une restaurantes da cidade com os ingredientes produzidos em toda a região. Além de uma completa programação gastronômica, o festival contará com apresentações culturais de vários artistas locais. Confira a programação e descubra os sabores de gramado. 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado Oferecimento Asgav Programa Ovos RS Semana do Dia Mundial do Ovo Apoio Record TVRS